Amós 1 Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto, ele disse, O Senhor o girar de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os pragos dos pastores estarão de luto e secar Sião, o sino do Carmela, assim diz o Senhor, por três transgressões de Damasco, e por quatro não susterei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad, quebrarei o ferro de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate, Aven, e ao que tem o cetro de Bete, Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Kif, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Gaza e por quatro não susterei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos, e eliminarei o morador de Asdode e o que tem o cetro de Askelon. Envolverei a mão contra Recrum, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por três transgressões de tiro e por quatro, porque não susterei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Edom e por quatro não susterei o castigo, porque perseguiu o seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Esbôzara. Assim diz o Senhor, por três transgressões dos filhos de Amon, e por quatro não susterei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes, juntamente, diz o Senhor. Amós 2 Assim diz o Senhor, por três transgressões de Moab, e por quatro não susterei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moab, fogo que consumirá os castelos de Kierioti. Moab morrerá entre grande estrondo, alarindo e som de trombeta, eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá, e por quatro não susterei o castigo, porque rejeitaram a lei de Senhor, e não guardaram os seus estatutos santos, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram os seus pais. Por isso meterei fogo a ajudar, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém, assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel, e por quatro não susterei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro, e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam como a mesma jovem, e assim profanam o meu santo imóvel. E se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus. Bebem o vinho dos que foram multados. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cegos, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra, do Egito, e quarenta anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos citei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos navizeus deste a beber vinho, e aos profetas ordenados, dizendo, não profetizeis. Eis que farei acilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montar da cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Amor 3. Ouvir a palavra que o Senhor fala contra vós outros filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós os escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, rugirá o leão no bosque. Sem que tenha presa, levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Cairá a árvore no laço em terra, se não houver armadilha para ela. Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugir o leão, quem não temerá. Falou o Senhor Deus, quem não profetizará. Fazer ouvir isto nos castelos de Asdode, nos castelos da terra do Egito. E dizia, juntai-vos sobre os montes de Samaria e veja que grandes tumultos há nela e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e em tesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus, um inimigo cercará a sua terra, ferrer e bará tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor, como o pastor livra a boca do leão, as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel, que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, no dia em que eu puni Israel por causa das suas transgressões. Visitarei também os altares de Betel e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Amós 4 Saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançarei para irmão, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e de três em três dias os vossos dízimos e oferecei sacrifício de louvores. Do que ela é verdade e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva três meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram duas ou três cidades indo a outra cidade para beberem água, mas não se assassiaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas linhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou ao gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais se subia aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, sim, te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem. Qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra? Senhor Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós 5. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ao caso de Israel. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar. A paz estendida está na sua terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem mil conservará cem. E aquela da qual saem cem conservará dez da casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Julgal. Nem passeis a Berceba, porque Julgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita e nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não enrompa na casa de José como um fogo que a consuma e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em Alusna e deitais por terra a justiça. Procurai o que faz o sete estrelas e o oriom e toma a densa treva em manhã e muda o dia e noite. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. É Ele quem faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta o que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tenes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tenes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará em silêncios, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Vamos dizer, aborreceis o mal e amai o bem. E estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadece do restante José. Portanto, assim diz o Senhor, o Senhor, o Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto e em todas as ruas dirão Ai, ai, e ao labrador chamarão para o pranto e para os churros que sabem prantear. Em todas as linhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, Para que desejais vós o dia do Senhor, é dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando em casa, encostando a mão, a parede fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Aborreço desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais ao local, se vossas ofertas de manjares não me agradarei deles. Nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais servados. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo com as águas e a justiça, como ribeiro perene. A pressão apresentaste-me vós, para que fizes e ofertas de manjares no deserto, que foram quarenta anos ao caso de Israel, sim, levaste-se Cicute, vosso rei Coulom, vossa imagem e o vosso Deus estrela que fizeste para vós mesmos. Por isso vos derretestes, desterrarei, mas além de Damático, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos.